Oi meu filho, vamos lembrar daquele tempinho que nós viemos pra captar? É verdade meu pai, eu já tô com saudade Dizem que violeiro é prosa e gosta de se gabar Como eu também sou violeiro, vou seguir meu natural Tando com meu companheiro, eu canto em qualquer lugar Só passemos apertado pra cantar na capital Embarquemos pra São Paulo numa noite de luar Apiemos lá na luz por ser a estação final Fiquemos na prantaforma sem ter aonde morar Subimos uma escadaria e sentimos pra descansar Saímos então pra cidade com a viola no imbornar Fomos procurar um hotel pra mod poder posar Oi meu filho, vi um grilo, garrou a querer chorar Já pensei que a nossa cama ia se lá na central No outro dia bem cedo, antes do sol esquentar Fomos na estação de rádio, combinemos pra irradiar Nós chegamos envergonhados, fomos entrando devagar O sonho tava encerado e já agarremos a escorregar Na hora da irradiação já começamos a suar Entremos lá pro estúdio, sem poder nem respirar Oímo pro auditório, tava cheio de teçoar Nós demos graças a Deus por ter cantado sem errar Como então na gravação pro nosso disco gravar Vimos lá tanta engrenagem, tivemos que circular Achemos muito engraçado o jeito de funcionar Gravemos duas notas novas, isso foi pra começar